E aí galera, tudo certo com vocês, comigo, tudo tranquilo na medida do possível E hoje estamos de volta para mais um vídeo de Pokémon Unbound aqui Onde vamos falar com essa senhora que me dá um ovo, senhora, não tem espaço pra ovo Nunca tem espaço pro ovo, que saco né enfermeira Joy Todo mundo quer me presentear com ovo aqui, eu sem espaço Quem aqui, amor de guarda aqui, rapaz, difícil isso hein Guarda tu, Cialião E vamos lá buscar o ovo, busca o ovo da senhora, da idosa Chega aí dona, me dá teu ovo, obrigado Muito especial né, vocês sempre dizem isso, não quer tão especial assim Fada? Ih, fada eu já tenho minha senhora Mas vamos pegar esse ovo aqui mesmo assim Deixa eu pegar esse item, Hatscale, beleza Eu quero, não tem como eu chegar aqui sem outra coisa não né Eu quero ver se eu ganho meu strength aqui em algum lugar Foca as pessoas aleatoriamente aqui E ver se consigo ganhar alguma coisa Vamos abrir aqui as portas, eu tenho Que resolveram uma mutreta gente, uma mutreta Lá, subindo monte Essa é a missão né, mas eu acho que o monte estava bloqueado pra mim Tinha alguma coisa bloqueando ele, eu não lembro muito o que que era Tu lembra cara o que que era? Monte Tô mandando dicas sobre o ginásio, legal hein Depois que eu já enfrentei ele Interessante, mas ninguém sabe né gente Tem que ser legal com a galera aqui Ó, tem uma placa aqui na frente Ok, tá dizendo aqui que as missões que eu tenho Eu já tinha entrado aqui na verdade nesse local Eu já também entrei nesse comércio né Eu não entrei nessas casinhas mesmo Tem algo aqui nessa praia que eu posso acessar por aca Ó, tem um barquinho aqui Que eu não posso entrar, tem um barquinho também que eu não posso entrar Só que não tem ninguém na frente pra me impedir Mas é assim eu não posso entrar Deixa eu ver o povo aqui da praia Sou praeiro, não Não, ninguém quer cantar não Sou guerreiro, não Tô solteiro, não Quer mais o que? Não Ok, alguém queria, alguém gostou da música, da canção Vamos lá Essa sequência aqui foi complicada Vamos lá bater De De Dice o Glim Vamos usar o nosso golpe novo Que ele dá bastante dano Mas ele é ruim contra esse bicho Bom, não dá bastante dano entre as Porque vocês disseram que a minha habilidade Ela reduz meu SP ataque O que ajuda bastante né Porque a sinergia é bem interessante É a sinergia invertida Eu não sei de que tipo esse pokémon gente Vamos colocar aqui a cloroquina Venom choque é venenoso também Vamos lá de Drillpack Ok, bom bastante Bom bastante Renata Venha enchar o predo Vamos lá Colocar aqui Olaria Entra aí Olaria Vamos enfrentar o nosso querido Tubarãozinho Tubarão Tubarão Ai Cássio de Sanchi Estou um palhaço mesmo Estou um palhaço Cara, para de usar pokémons Que tem vantagem contra os meus Ou no caso não tem fraquezas Porque isso é jogar o jogo E eu não quero que você jogue o jogo contra mim Vamos lá Discharge Isso vai doer? Doeu um pouco Mas está bom Ela está pinhando o peixe Quer dizer que a gente prepara um peixe Você dá umas tapas nele E ele trocuta o peixe Aí quer dizer que ele está no ponto de ser servido Vamos lá Uma Olaria Entra aí Entra aí Olaria Vamos lá Discharge Na cara do nosso querido Tubarão Aí Tubarão Morreu legal Morreu bonito Morreu simpático Esquecha Tem uns peixes muito chave Vai ter que enfrentar esses peixes De uma maneira criativa Me dá uns peixes normal Aí malandra Estou uns peixes diferentão Vamos lá de psíquico Na cara desse peixe Beleza Magnitude 8 Olha esse Que golpe bom Ainda bem que não foi excepcional Thresh já é melhor Thresh já prefiro Já gosto Derrotamos o Sketch nível 44 Para Vitorino Vitorino Derrotamos ele aqui Tá Mais uma coisa A praia é grande Não é praia grande o local Mas a praia é grande Eu consegui Estava invisível completamente Não estava não? Eu só estranho A parede invisível Porque senão não tinha visto Acho que não veio nenhuma gelequinha Nenhum muco Eu vi dessa vez No chão Enfermeirado Vamos entrar no ginásio de novo Eu vim aqui para Não sei por que eu vim aqui Não sei por que eu vim aqui Deixa eu passar pra cá Pegar esse item Lemonada Lemonada Já entrei aqui já? Acho que não Vamos então falar Acho que eu já entrei em outro momento Não foi? Não tem Esse tem que pegar aqui Vamos lá para o monte direto Como é que eu faço isso rápido? De um jeito que eu não vou conseguir fazer Deixa eu ver se eu consigo pegar Um item lá em cima Quando a gente tem uma forma rápida de fazer O NubiGamer não faz É isso Ele quer ver o que? Ele quer ver o Rapini Já falou com esse cara também Já falou com todo mundo aqui Todo mundo aqui já é conhecido Já é conhecido Mas olha que eu estou aqui Thunder Cap Mountain Blá 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 Vamos lá Rapini um Pokémon muito específico Cara Também talvez seja o ovo Que eu esteja segurando Pode ser É possível Tem alguma forma De eu ir embora Dessa cidade Pelo Tem Vamos lá então Espera aí Mas como é que fica no mapa aqui isso? Vamos ver Não Aqui Beleza Vamos olhar Tem que chegar Em Epidimia Town E lá está o monte Nenhum mistério né? Nenhum segredo Supostamente Deixa eu ver se essa placa aqui Me leva a ter Epidimia Town A placa me leva O caminho me leva né? A placa me indica Esse é o português né? A gente gosta de falar um português legal Às vezes? Às vezes só Vamos ver se é aqui Aê Chegamos em Epidimia Town Vou falar com as pessoas aqui rapidinho Vamos ver se elas têm algo para me dar Algum de vocês tem algo para me recompensar aqui? Rapidão? Não Falei com isso duas vezes Não foi? Falei Sai da frente criança Agressivo um pouco a criança? Talvez Desnecessariamente agressivo Vamos lá Para o monte direto Vamos ver se agora Ah tem um cara aqui Tem um bandido Chega aí bandido Tamo junto Na verdade o que? Ah Marlon todo Meio que Lutinho e Thundercat Mato Não sei o que nós interfere com o nosso Nós podemos ir Confluenciar com seus planos Ok Mega Evolution Mas é que eu devo ficar fora daqui Pelo meu próprio bem Mas como é que eu faço então aqui? Eu preciso da Mega Evolução Gente Alguém tem aqui de Mega Evolução? Eu tentei entrar no monte Salvar pessoas Obtive três Max Freepels É quase Mega Evolução Quase Quase Tamo chegando lá Vamos lá Mega Evolução gente Como assim? Como assim? Como assim? Fist Bind Eu nem usei tua vara Cara Se pai Esqueci Talvez tenha usado Não lembro mais Olha Ela tem um item aqui em cima Me deve ter um item aí Idosa Master Ball Aros Tá certo Estou deixando um lugar Muito Chamativo Eu só digo isso Você é o Guardião de Boros Ou outro pai Eu vou dizer que eu sou o Guardião de Boros Ok Aqui Tá Quando eu tiver o Rupa comigo Mostra essa dinâmica Que eu pego a Master Ball Toca a musiquinha Mas a vovozinha Rouba de mim de volta Quer dizer Rouba de mim de volta É uma forma muito pessoal De eu estar interpretando isso Eu roubei dela E ela pega de volta Vamos colocar as coisas Como elas devem ser colocadas Aqui Eu quero algum de vocês Tem alguma ideia Em lutadores Caso dos lutadores aqui Ah, peguei o Stranget Agora sim Tá bom Eu preciso do Stranget mesmo? Tinha algum lugar Que eu tinha Esse lugar é bom Porque eu vou poder usar O Stranget nele E passar Que agora não sei mais onde é Ok Mas foi bom Que eu peguei o Stranget Deixa eu passar por aqui Lick Tang Quer fazer o que? Com a troca? Ah Sei Qual é o Lick Tang Trade com Ritmon Top Não é tão ruim não Mas eu não tenho nenhum deles Comigo aqui Na verdade Tu quer o Lick Tang Vou trocar no Ritmon Top Três Ultra Boss Beleza Tu já me deu umas coisas não Querida Tu deu uma renovação aí Tinha algum lugar Por exemplo Eu acho Aqui eu já acabei de vindo Eu acho Que tinha um lugar Dentro do próprio corredor Lá dentro Que tinha Para usar Stranget Deixa eu só continuar por aqui Ver até onde eu estou indo Acho que eu estou indo Para a próxima cidade de volta Só que no outro caminho No caminho a pé No caminho a pé Quer dizer A pé é bom Porque os dois são a pé Não é no Big Gamer Os dois são a pé Seu maluco Só que um Sem ir pelo Pelo subterrâneo E esse aqui Indo por cima Agora que eu tenho o Stranget Que é quase igual Quase A uma mega evolução A gente pode entrar Não? Que surpresa Eu jamais imaginaria Que ele ia me deixar entrar Depois de eu ter o Stranget Olha, tem uma coisa aqui Tem um catarrinho aqui 8 Faltam quantos? Faltam 200? Faltam uns 2 Deixa eu falar com essa senhora Eu estou tentando visitar Minha senhora Mas não está difícil Está difícil Eu tenho que Surpreendentemente Aprender os efeitos Da mega evolução Olha, tem um Stranget Zinho ali Não, aquilo ali É Rock Smash Que eu até já usei Eu acho anteriormente Bom, tem que ir para onde Agora não faça a mínima ideia Não tenho a mais Remota noção De onde eu tenho que ir Eu sei que eu tenho Que ir atrás Da mega evolução Pelo que o carinho Me sugeriu Mas não sei exatamente Onde isso vai me levar Estou tentando achar O lugar aqui Que eu me lembro vagamente Que tinha um bloqueio Acho que ela descendo Se não me engano Ela descendo Ela é Stranget mesmo Que eu precisava usar Até um tal Aqui vou eu Olha só isso Que beleza De lugar, hein Mas não é para cá que eu quero ir Não, eu acho Não é para cá que eu quero ir Porque eu não sei Para onde eu quero ir Vamos subir Vamos subir aqui de volta Ah, meu ovo Eclodiu já Também andou Para frente e para trás Desse já Vamos colocar o nome aqui Para ele, vai Nome bem Para combinar com o bicho Maravilha Obrigado, hein Jogo Melhor bicho Que tinha para colocar Esse aqui, viu Valeu mesmo Beleza Pegamos o melhor Pokémon que tinha Nesse jogo Qual foi a cidade Que eu não enfrentei O ginásio ainda Porque tinha uma cidade Que estava anteriormente Bloqueada Só que eu estava mesmo Só que eu já estava Aqui presente nela Deixa eu comprar Umas coisinhas Aqui de tu Aproveitar que eu estou aqui Super repel Quantas eu tenho Vou comprar mais 11 Valeu Valeu, valeu Aproveitar que eu estou aqui Na vendinha do seu Nelson Aqui tinha algum Bloqueio, alguma coisa Eu estou muito perdido Eu não acho Que se eu ficar olhando Para frente e para trás Eu vou descobrir Para onde eu tenho De ir agora De toda maneira Entretanto Tem uns lugares aqui Anteriormente bloqueados Talvez Agora Que eu tenha itens Eu posso pegar Algumas coisas Aqui para mim O que não seria ruim Outra coisa Que não seria ruim É eu me levar Desse Togipi de volta Tipo agora Posso pegar isso Mas só Também que eu não tenho Esse Rock Climb Ele é Bem acalhado Em vários contextos Impressionante Quão útil Esse Rock Climb Nesse jogo Passar para cá Deixa eu sair Dessa caverninha aqui Vamos continuar para cá Falar que a enfermeira De vai Fazer o seguinte Eu vou tentar Ver se no último jogo Ela me deu uma dica extra Sabe de onde eu tenho De ir Alguma coisa nesse sentido Aí a gente Prossegue aqui E vê o que acontece Beleza Falar que eu ia fazer Uma coisa importante Ah é Ia mudar minha equipe Ia guardar de volta O Togepi Vai para lá Togepi Seu palhaço Volta aqui Manolo Beleza então Encontrei Encontrei eu acho Para onde eu tenho que ir É para cá Estou saindo aqui De Epidimital Epidimital está bem aqui Está bem nessa roda Da meiola Porque aqui É que eu vou encontrar Termiga Mansion Que segundo as minhas missões O lugar para onde eu tenho que ir Porque lá É que eu vou descobrir O segredo das mega evoluções Eu pensei que era só Chegar aqui Que eu chegava no lugar Talvez seja isso Porque não tem como Eu adentrar muito Aqui dentro Felizmente Felizmente Vamos correr aqui Do Golbat Golbat Não escrotiza Ok Não tem como eu subir Aqui né Não Tem como eu subir um pouquinho Só Mas não é o caso Deixa eu me posicionar Legal aqui Temos o Geodude Com essa sobrancelha Que parece o Noob Gamer E vamos Embora Dessa caverninha Quagsire Já usei você bastante Mas não vou usar agora Nessa série não É aqui que eu estou subindo Para o Thunder Capsules Ou não Bom A gente vai indo né A gente vai indo Que parece um caminho Bem linear Então é um jeito Vamos lá De Aurora Bean Aqui que não vai ser nem bom Mas eu quero forçar Isso não foi legal Isso não foi legal Para a gente Sobretudo na primeira batalha Que a gente teve que fazer Aqui né Ok Bateu primeiro A gente ganhou né Isso vai ser uma constante Aqui Uma regularidade Meu garoto Eu tenho que me preocupar Eu tenho que me preocupar Porque esses pokémons De fogo Sempre agora Ou É uma exclusividade Do momento Vamos lá Water plus sons Na cara do nosso amigo Prony Beleza Macaco de fogo Ele é temático de fogo Obviamente Nosso adversário aqui Gosta de um foguinho Aí Quatro vezes Vocês parem de me incomodar Gente Vamos colocar aqui na frente O mano Eu não sei Não tenho certeza Só coloco o mano Na frente mesmo Acho que não Coloca o vetorinho Na frente Bora lá Se aparecer muito de fogo Ainda a gente muda Aqui a gente troca Execute Sai É só buraco Aqui Eita Nós O que é isso agora Vamos usar uns Queria ver uns pokémons aqui Queria Mas também Eu quero subir logo Eu quero as duas coisas Eu quero um pouco de tudo Olha Tem mais um cocôzinho aqui Beleza Tem um nove cocôzinho Eu vou sair pra onde agora Pra cá Vamos sair pra cá primeiro Tá muito Chamativo Um item Tá certo Deixa eu descer aqui de volta Subir a escadinha Entrar pra cá Subindo um pouquinho mais Você sabe Onde estão os segredos Da Mega Evolução Se você soubesse Não era tão segredo assim É É uma boa lógica Vamos lá de Metal Clome Ok Não foi o suficiente Eu vou matar Achei que seria Bater uma segunda vez Então É o jeito Stilex Gosto de fogo Mas não tem fogo Quanto Stilex Não tem fogo Vamos lá de lutador Vamos bater na cara dele Vamos lá Tatiana Você é boa em bater na cara do povo Vamos lá Wake up slap Stilf rock Eita priula Trocar de pokémon Trocar de pokémon já não ficou tão legal Agora mais né Vou tentar evitar Então isso acontece aqui Mais um sobrancelhão Mais um noob gamer Dos mundos pokémon Ok Sturge Maldito seja Mas tudo bem Rock polish é bem de boa Aqui Derrotado Sobrancelhudo Charge Não vai aprender Não vai aprender charge Eu acho Macargo Não vou trocar por causa desse stealth rock Vou forçar uma vitória Só na tapa É isso É tipo isso Tatiana Só no tapão bonito Deixa eu ver essa placa aqui Meu garoto Não quero saber de trainer tips Não quero dicas Não quero dicas Vamos enfrentar as pessoas aqui Você pode voar Você tem um fly pra me dar Eu quero fly hein Por enquanto eu tô indo pros lugares Todos naquelas rotas malucas Que sobe que desce Que vai que volta Eu gostaria de um fly É mais simples Mais direto Uh Que dor Mas é melhor isso Do que não ter nada né 30 aqui pra cloroquina Boa cloroquina Vem tucanum Tucanum Eu também tenho um Também tenho um desse Também tenho um desse Vamos lá De De charge nele Ih rapaz Tudo bem Não tem nada Não vai fazer nada Tá tudo tranquilo Pro nosso lado Derrotamos o Donald Um abraço pro Pateta E aí palhaço Como é que você tá Pokémons voadores aí também Ah que bonitinho Que amoroso ele é Vamos lá de psíquico Na cara do nosso querido amoroso Aqui Psíquico Perigoso isso um pouco Perigoso isso um pouco né Ok O último não era pra ter Ser do psíquico não Eu errei Não era pra ter sido Não era pra ter sido Último psíquico Mas tá bom Eu acho que eu não vou precisar Manolo quer aprender surfe Manolo um golpe bom Nunca do que? Do Brian Eu vou esquecer o Brian Beleza Surfe aprendido Derrotamos o Ben E conseguimos 1980 É verdade O ano que eu nasci E vamos continuar Sub Terminando Terminando Uma cidade Da Mega Evolução Enfermeira Joy Tô de boa De repelente Enfermeira Joy Eu vim aqui Descobrir os mistérios Do seu coração Depois da Mega Evolução Também Nesta ordem De importância Tem uma criança morrendo aqui Caraca Ele tá tendo um sonho Muito maligno O que aconteceu aqui Caraca Rapaz Tá dizendo que isso aconteceu Antes De crianças De pessoas Na verdade Dormirem e não acordarem mais Porque ficarem presas Nossos próprios pesadelos Caraca Querida Coisa horrível O que que tá acontecendo Bom A gente acompanhou recentemente Idosos sendo Ateados ao fogo Então isso não é tão ruim Comparativamente falando Só tentar mais de leve Tá mais de boa Deixa É entre aspas E essa aqui é a mansão Parece um lugar grande O laboratório A mansão parece Tá bloqueada Ih O que que tá acontecendo aqui O que que vocês estão Pesquisando Ela me deu Dreamweater Eu tô ligado Como é que funciona Caraca muito texto Não tá prestando atenção Não Prestando atenção Nada do que vocês estão falando Agora Mas Deixa eu falar Que essa senhora Aqui Nóis maneiras De acordar Pokémon Então não me perturbe Beleza Tô pesquisando Coisas sobre Pokémons e sonhos Pokémons e sono Pokémons e pesadelos Faz sentido Nessa cidade né Ou então Vocês estão fazendo Esse negócio aqui Estão cagando na cabeça Do povo Quer trocar o que Pachiriço Que pachiriço Sai daqui Cara Pra cima de mim Uma dessa Que troca É essa daí Será que eu tenho Eu tenho teu Pokémon Ou não vou trocar No pachiriço Não vou trocar Nessa bagaceira Pachiriço Palhaço Será que é bom Acho que não É bom que eu vou Já na agressividade Depois eu fico Raciocinando Geralmente o que as pessoas Fazem muitas vezes Também né Acho que começa No agressivo Depois pensa Será que eu Ele tinha razão Acho que é aqui Que eu tenho que entrar Mas eles estão Me bloqueando Nessa batalha estranhíssima Tá dizendo aí Hidden section Of icicle Não é que eu quero ir Na verdade não Eu quero ir na mansão Acho que a mansão É aquela aí né Vamos lá então É aqui? Ok Tá escrito aqui Isso facilita poucas coisas Eu vim aqui Descobri os mistérios Da mega evolução Cadê eles? Cadê os mistérios? Eu quero Desmistificá-los Vamos voltar aqui Colocar o laria Aqui pra dentro Sai bem na minha cara Vamos lá De discharge Na cara da estrela Beleza Estrela de 6 pontos 4, 5 Se não 9 Quer aprender o que? Iron Hedge Pode ser bom hein Mas no lugar do que A gente tem um só Gamp Qual a quantidade de dano? 80 80 é bom Acho que é melhor Que o Metal Cloth Com certeza Uma bullet punch Como é que fica? Uhum Pode aumentar É uma dúvida Complicada O bullet punch Ele dá menos dano Mas ele é rápido Né? Ele sempre acerta primeiro E o Metal Cloth Tem a chance de erro Considerável Bom 5 pontos É considerável Porque eu sou meio azarento E eu não acredito Muito em mim Né? Vamos colocar no lugar Do bullet punch Que eu acho que faz Mais sentido Mas é triste Um pouco isso With vile With vile Você já conseguiu Descobrir o mistério Da mega evolução Ainda hoje Algo me disse Que está difícil Vamos lá De wake up Ok Vamos ver Como é que eu faço isso Caraca Quanta coisa ele usou ali Sou pouco anticlimático Para ele Ele usou um golpe Para se bufar Depois usou um item Para depois morrer Olha o Vitorino Evoluindo Que bonito Que alegria Que beleza Mas é bom isso Já entra aqui Num esquema bem interessante Para a gente Porque o Vitorino Já mega evoluindo Talvez Dependendo Do que a gente conseguir Aqui dentro Nessa casa da mega evolução A gente já possa Por exemplo Usar o Vitorino Em nosso favor Para já Mega evoluí-lo Então veio a calhar isso Deixa eu explorar melhor Aqui o teu negócio Olha tem uma Chance E aí Chance Quer recuperar meus pokémons? Quer sim Como é que é? Ela vai me dar o que especial? Sucessor máxima Ela vai me dar algo especial A mega evolução Né? No caso A mega stone E a mega coisa Mega bracelete Deixa eu falar aqui Os idosos estão de boa Deixa eu pegar esse item aqui Idosos Carbos Eu posso usar isso aqui Ok? Uma boa pergunta Deixa eu tentar Deixa eu tentar usar Cadê meu carbos? Carbos Acho que eu já tinha Carbos Eu já tinha Tio Como assim? Não sei nada Tem um cálcio Vamos tentar usar esse cálcio De bobeira Acho que quase ninguém Ah, achei o carbos Quem é que pega esse carbos? Ninguém, né? Pega a tua cloroquina Aê, gostei Alguém pega mais? Não Acho que só a cloroquina A coisa que eu já treinei muito Toma aí mais um Para a tua cloroquina Beleza Podia guardar para um pokémon melhor No futuro Poderia Mas a gente nunca usou isso mesmo Agora a gente guarda A gente não usa Oh, mais um catarrinho Mas como é que eu entro por aqui? Não entro, né? Não entro por aqui Vamos então para outro caminho Alternativo Posso fazer uma entradinha aqui Legal? Posso Uhum Estou atrás dessa sucessora Máxima aqui Estou atrás dela, cara Psíquico Vamos lá Vamos forçar uma situação Era para ser metade Era para ser metade Mas não foi É um novo pagode Era para ser metade Do dano no pokémon Agora já perdi um pouco o ritmo Vamos lá De Wake Up Slap O sentimento de sofrência Permanece forte Mas o ritmo foi completamente perdido Endure Vamos lá Chega disso Chega disso Cadabra 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 Entra aí, Renata Entra aí, Renata Vamos lá De Drill Pack Gostou? Uhum Ok A animação Deixou um pouco Intrigado Mas nada aconteceu No final das contas Deixa eu passar por aqui Deixa eu pegar esse item Hyper Potion Só tinha isso aqui Aqui no teu negocinho, cara Você quer encontrar algo Coisas loucas aqui dentro Mas não, só encontrei isso Deixa eu entrar para cá Então Acho que é o último lugar Que eu não explorei Uhum Dá umas bellas aí Falou várias coisas aqui Ah, tem algumas frutas Que só são utilizadas Quando o pokémon está Vermelho ali Não sabia disso, inclusive Está me ensinando um pouquinho Sobre itens aqui Seria interessante aprender Mas eu quero só pegar os itens Deixa eu pegar isso aqui Mas Caraca, vários itens aqui Que eu vou dar tudo no Cadê? Me dá alguns desses Senão eu não vou usar depois Vou usar um cálcio aqui Na cloroquina A cloroquina está Está indo bem em tudo, hein? Aqui Cloroquina O que eu ganhei agora? Ganhei o novo? Ganhei HP App Quem é que tem HP baixo? Tu também tem, né, Renata? Mas tu não vai ter efeito em tudo Base de HP aqui Aumentada O que é que tem aqui? Iron Beleza Cloroquina Quer aprender aqui? Quer pegar um iron também? Toma aqui, cloroquina Tudo na cloroquina Investido tudo em cloroquina E talvez ela seja completamente inútil Tal qual o presidente Deixa Essa piada não podia ser perdida Era muito adequada Para o contexto Vamos lá, então Investi tudo em cloroquina E ela não serviu para nada? Não podia Não podia ter pulado isso Vamos passar para Como é que faço para ir para outro lugar aqui dentro? Ok Não sei Será que se eu interagir com esse negócio Acontece alguma coisa? Não, não é interativo Eu pensei que era a última entrada Que eu tinha para fazer Tem outra entrada aqui? Eu subi já nessa escada Já, não foi? Não Caraca A escada mais óbvia Eu não tinha subido ainda Mas tudo bem Era a escada certa Então é uma bomba Deixar para o último mesmo Mais caracolho Psíquico Na cara do machoque Beleza Nível 43 Primeape Vamos colocar então Para dentro Renata Renatinha Vamos lá De Drill Pack Tomei uma Redução de speed Do nosso querido Musculoso Guy Derrotamos aqui 32 Atsushi Abraço para tu E tem uma senhora Senhora Estou indo Em busca de um objetivo Aqui senhora Se a senhora puder Me deixar aí Psíquico Vai deixar não né Talvez me complique Na verdade Está me complicando Senhora Senhora Está me complicando Senhora Ainda estou confuso E não consegui matar ele Ele vai me dar um beijo Um beijo Que vai me dar dano Ah caraca Parece aquela vez Que eu peguei herpes Vamos lá Quem é que vem Quem é que vai Quem é que entra Colaria Tu tem bait né Tu tem ainda Como é que está o esquema aqui Tem Estetic Beleza Isso é bom para a gente Vai se curar do estetic Não Caraca Só isso de dano Gente Agora piorou Mas tudo bem Já ganhamos a batalha Beleza Demorou um pouquinho Porque ela tinha defesas boas E o bait Também não é um grande Causador de dano Mas acabou Dando certo Entra aí cloroquina Vamos lá De Aurora Bean Oh meu Fucking saco Só isso gente Que cagado Mas tudo bem Cloroquina não está tão forte De nível ainda também Além de ela não ser muito forte De maneira geral Aurora Bean Beleza Vencemos aqui Cloroquina vai ser difícil Colocar ela em prática Mega evolução Vamos enfrentar essa aqui Essa última que está aqui E depois a gente Encerra esse vídeo Vamos fazer desse jeito Colocar a Renata Aqui pra dentro Pensei em carregar a batalha Mas não A gente vai trocar Que legal Vamos lá De Drillpack Na cara do Venomote Belezura Nível 46 Quem é que vai? Quem é que vem? Vesp Queen Fica aí Fica aí Renata É contigo ainda Minha querida Vamos lá de Drillpack Beleza De massa Então tá bom A gente seve esse vídeo Por aqui Derrotamos todo mundo Nesse andar Nesse piso Vamos continuar Nossa missão Pra conseguir Nessa mega evolução Descobrir esse segredo Por hoje só descobrimos O mesmo segredo Lá da Rock Strength Do Rock Strength Do Strength E de como se perder Em lugares Até achar o seu objetivo Fora isso Não teve muitas Outras coisas Que a gente fez não Mas vamos lá Próximo vídeo Mega evolução Se tudo der certo Quem sabe até Mega evoluir o Vitorino Seria legal Seria interessante Talvez até O Monetric também O Monetric está por aí Não vou conseguir Entretanto as mega Pedras deles próprias Pra conseguir Essas mega evoluções Em específico Mas é uma coisa De cada vez Um abraço a todos Obrigado pela companhia E fui